Música Gente olha só, mês de junho lembra a festa junina Lembra uma porção também de receitas gostosas para essa época E hoje eu vou fazer algo típico mesmo de infância que é o milho assado Vou aproveitar que o fogão alenha ficou aceso o dia todo Então a brasa está bem bonita, dá para assar milho, dá para assar batata Dá para assar uma porção de coisas aqui hoje Antigamente a gente já estava até mandioca Então eu vou pegar aqui um espeto Vou colocar aqui na ponta do milho Como são duas espigas, então eu vou pegar a outra Esse espeto aqui tem duas pontas Se o milho estiver muito despontado, a gente tira a pontinha dele Então fica facinho da gente colocar aqui na ponta do espeto Vou enfiar bem o espeto até ficar mais ou menos na metade da espiga Porque é para não ter perigo dele cair lá na brasa O milho que eu estou usando é aquele milho mais firme, mais granado Que a gente chama aqui, então ele é o milho mais duro Agora eu vou colocar lá na brasa Vou usar lenha como apoio, não pode encostar lá na brasa E de vez em quando eu vou ter que estar girando essas espigas aqui Se estiver muito quente, a gente pega com pano, roda ela De forma que fica assado por igual O milho assou de um lado Pode observar que ele está bem dourado Agora eu vou virar ele aqui Se ver que a brasa não está tão vermelha, basta soprar aqui O milho assou dos dois lados Só que a lateral dele Onde fica o espaço entre o milho e o outro Está sem lançar Então a gente roda ele aqui Os dois Aí, vai ficar dos dois lados Só lembrando que tem que assar só na brasa Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz Quando a gente assopra ela Se vê que a brasa está meio assim apagadinha Então a gente dá uma assoprada nela Até ela fica mais viva E antigamente o pessoal falava para não assar o milho no burrai Que é aquele foguinho que fica ali Então ele queima o milho E o povo antigamente falava que dava diarreia Então não podia comer milho assado dessa forma Olha lá, pode observar que já está ficando mais vermelho Não deixe o milho perto Porque a cinza vai espalhar E ela suja o milho todinho Então aqui agora eu vou colocar lá novamente Bom gente, aqui o milho já assou por igual Eu deixei ele mais douradinho Pensa no cheiro gostoso que está Pode observar que eu deixei ele um pouquinho mais escuro Porque quanto mais assado, mais gostoso ele fica Para retirar do espeto Eu vou usar aqui a palha do milho mesmo Então é uma forma que a gente usava quando era menino Para não queimar a mão E é uma forma também tradicional de servir o milho Quem quiser fazer o milho assado Mas não tem um fogão de lenha Pode usar a churrasqueira que também dá super certo Música